Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo aqui ao Líder Piauí. Estamos começando o segundo programa de uma trilogia que abre todo esse projeto que tem como missão levar você telespectador. A possibilidade de, através de exemplos, através de pensamentos e de conceitos, alcançar o tão almejado, o tão desejado sucesso. Nessa inicial trilogia que estamos produzindo, ao longo de três domingos, esse é o segundo que estamos aqui debatendo sobre esse tema. E hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é sobre o que você tem que fazer ou o que você busca fazer para alcançar o sucesso. E para debater sobre esse tema, eu estou aqui recebendo em nossos estúdios duas mulheres de sucesso e que eu tenho absoluta certeza, contribuirão muito com o nosso programa. Essas mulheres são, em primeiro lugar, a prefeita Anacélia, ela que é pedagoga, antes de ser prefeita foi secretária de Educação do município de Cocal de Telha e hoje, como eu disse, é prefeita eleita com 52% dos votos lá do município de Cocal de Telha. Seja muito bem-vinda, Anacélia. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Bom dia. Bom dia a todos da Antena 10. É uma satisfação ter a oportunidade de estar falando com todos vocês. E nossa segunda convidada, ela que é psicóloga, Carol Maranhão, é consultora organizacional e terapeuta em Constelação Familiar. Seja muito bem-vinda, Carol. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em poder estar aqui nesse domingo falando de uma coisa tão gostosa, que é o sucesso. Muito bem. Falar sobre sucesso é muito gostoso realmente. E eu quero chamar a atenção do telespectador para um pensamento de Ralph Waldo Emerson, que ele diz que, rei muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social, saber que, ao menos, uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. Um pensamento que traz aí a você que está nos assistindo muitas outras possibilidades de enxergar essa temática do sucesso de outras formas. Carol, você concorda com o Waldo Emerson quando ele diz todo esse pensamento sobre o que é ter sucesso? Concordo. E eu digo que é até de arrepiar, né? Porque a gente está vendo agora um movimento da cultura de que está caindo por terra aquele conceito de que sucesso é você ter, né? Você ter dinheiro, é você ter fama, é você ter poder, é você ter influência. O que ele está trazendo é o conceito do ser, de você ser alguém capaz de promover mudanças positivas e significativas no mundo e na vida das pessoas. Ou seja, é diferente de ter sucesso através de obter coisas e de ser algo capaz de produzir coisas, é isso? É aquilo que a gente sempre fala, né? Alguém que é capaz de fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas. Fazer a diferença, isso é uma frase muito bacana e eu quero ouvir da Ana Célia. Você se considera alguém que faz a diferença, Ana Célia? Eu acredito que ao longo da vida da gente, a gente passando pelo que passa, principalmente nós, mulheres, eu acho que a gente consegue fazer essa diferença quando as mulheres já conseguem hoje chegar nas posições mais altas, né? Nos cargos mais altos, até mesmo na política. Então, estar sendo prefeita da minha cidade já é um sinal de que a gente está fazendo a diferença, sim. Olha, você viu que a Ana Célia fala com muito orgulho, estar sendo prefeita da minha cidade. Existe um ditado popular que muitas pessoas defendem e acreditam que santo de casa não obra milagre. É verdade essa frase? Não, eu acho que a gente tem que pensar que mudar esse pensamento, porque as pessoas, os santos de casa é que conhecem as dificuldades das pessoas, é que conhecem o que cada município está passando, o que cada morador está sentindo. Então, são essas pessoas que vivenciaram todo o sofrimento ou toda a vontade de crescer é que vai fazer essa diferença. Então, quando você escolhe alguém do meio para lhe representar e honrar essa representação, eu acho que é uma oportunidade que o povo está tendo quando você escolhe alguém que é do meio. Carol, e dentro das empresas? Nós estamos vendo aí a todos os instantes as grandes empresas sendo geridas por pessoas que não são do mercado local. Aqui no Piauí nós estamos vendo ou estamos acostumados a ver uma característica bem diferenciada, que grande parte das empresas são familiares. Quando a gente parte do princípio de que você pode construir o sucesso da empresa, mesmo sendo da família, existe algo que diferencia isso? Um gestor de fora ou alguém de dentro da própria família? Eu penso assim. Masulo, tem uma frase que diz assim, que quem está longe julga e quem está perto compreende. Quando eu sou da família e eu conheço a raiz daquela empresa, de onde que ela surgiu, como foi que ela apareceu, quem que criou, eu tenho a maior facilidade de compreender toda a dinâmica organizacional daquele lugar. E se eu tenho pessoas que são lideradas por mim e que eu passo isso para elas, eu vou deixar um legado, eu vou começar a construir um legado. As pessoas vão começar a entender que a empresa não surgiu de um estalar de dedos, elas vão começar a entender como foi a construção daquilo tudo. E elas vão se dedicar àquela empresa, eu digo que não só visando o salário no final do mês, mas visando o sucesso dela, porque elas se envolvem emocionalmente com a empresa. Perfeito. Tem a emoção, tudo que tem a emoção envolvida, o resultado é fantástico, eu digo que é fantástico. Quando você mexe com a emoção das pessoas, o que vem por trás daquilo, sente na cadeira e se prepare, que é um negócio fenomenal. E essa busca do sucesso pelo sucesso? Não responde agora. Eu vou a um breve intervalo comercial e volto em seguida e eu quero ouvir das nossas convidadas o que elas acham dessa frase. Buscar o sucesso pelo sucesso. Daqui a pouco eu volto, continua com a gente aí. O Líder Piauí volta em seguida. Tiesco, lançamento do nosso mega projeto aí chamado Líder Piauí. Feliz por isso? Muito feliz, muito feliz mesmo. Estou muito feliz em estar nesse momento as pessoas que estão assistindo o Líder Piauí e já estão percebendo a proposta deste programa, que agora vem para trazer à tona os segredos do sucesso. Quais são os segredos do sucesso? É uma incógnita, todo mundo quer saber, todo mundo quer descobrir. Aqui, todo mundo vai descobrir. E aí vai descobrir mais ainda, que você que está aí nos assistindo pode ser um sucesso, né? Nós estamos aqui para te prestigiar, para dizer que nós acreditamos em você e que com certeza esse programa vai ser um sucesso, porque nasceu aqui do teu coração, para o coração da gente. Parabéns e parabéns ao Piauí por ter um filho tão querido, um filho que acredita tanto nas pessoas como você.